Você já deve ter ouvido falar a respeito de energias telúricas. Energia telúrica é a energia que está no nosso ambiente, o ambiente físico, que acaba nos atrapalhando em diversos setores da nossa vida. Para isso, por causa de maus pensamentos, legalidades e registro daquele ambiente, podemos ter mesmo obsessores e energias negativas nos atrapalhando a alcançar os nossos objetivos. Para isso, eu coloquei à disposição, já tem um tempo, uma frequência dos sinos de cobre. Ela é diferente da frequência do cobre como vocês conhecem. É uma frequência de transmutação de energia, que tem a capacidade de transformar uma energia negativa em energia positiva. Ela é uma frequência altamente purificadora do seu ambiente, por isso eu considero ela como uma frequência mágica. Vou deixar aqui, nesse vídeo, para que você coloque no seu ambiente. Não precisa deixar o dia todo, tá? Bastando apenas que você... 10 minutos de uso seja o suficiente para o seu ambiente estar totalmente purificado e que os seus pedidos e os seus anseios venham a ser atingidos, porque agora não tem mais as travas que estão atrasando e os obstáculos que estão no seu caminho. É isso. Gratidão. Fiquem com a frequência. Fiquem com a frequência. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto